Bailarino das areias, pra meu boi, ei meu boi Pra tá da lua cheia, bailarino das areias É pra você, garoto Sua senhora O sol já desce o dia, meu boi ainda bagueia A lua fez de gilha, de lideração canteia E pela matutina, a dor elimina o meu céu O cenário de machina